O Major Ricardo Almeida concedeu mais uma vez em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta segunda-feira aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar. Ele destacou em entrevista que a polícia fez apreensões e prisões. Vamos ouvir. Então, esse ano de semana nós conseguimos tirar aí três armas de fogo de circulação, conseguimos aí recuperar duas ou três motocicletas roubadas, conseguimos recuperar também um celular roubado e alguns assaltantes aí que nós conseguimos efetuar aí a condução para a delegacia de polícia, inclusive um que teria roubado aí supostamente uma van vindo de Coelho Neto, a barreira da Polícia Militar, nós conseguimos aí efetuar a prisão do mesmo, com ele, arma de fogo e os objetos que o mesmo teria aí subtraído. Nós estamos intensificando essas ações, a Polícia Militar está fazendo mais barreiras em pontos estratégicos da cidade, para que a gente possa diminuir essa compreensão do tempo, do acontecido ao chamado da polícia até o atendimento de ocorrência. Então, a nossa tendência é essa, a gente diminua aí esse espaço de tempo para que a gente possa conseguir aí efetuar prisões em flagrantes. O apoio da população é essencial, de acordo com o comandante, para combater a criminalidade. Ele disse ainda que caso a pessoa puder entrar em contato, a identidade será preservada de forma total. Não vai ser identificado o cidadão, ele pode ligar aqui, lá aqui para o Copom. Foram essas as informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.